A bonequinha tá fora da caixa A bonequinha não sabe brincar A bonequinha não sabe brincar Chega no balde e o golpe ela desce Ela sabe o maluco vai se apaixonar A bonequinha não sabe brincar A bonequinha não sabe brincar Chega no balde e o golpe ela desce Ela sabe o maluco vai se apaixonar